Continuamos estes nossos encontros de aprofundamento e formação litúrgica. Nós já vimos nestes nossos encontros que pela Sagrada Liturgia nós nos tornamos participantes da obra da salvação realizada em Jesus Cristo. Pela liturgia Cristo continua presente a sua igreja e nós celebramos os mistérios da nossa salvação. Ele continua a nos tocar e nós associados a Ele somos inseridos na obra da Santíssima Trindade. Estamos caminhando e respondendo quatro perguntas de introdução à liturgia. Primeira delas, quem celebra é toda a comunidade dos batizados como povo sacerdotal que unido a Jesus Cristo celebra, celebra a obra da salvação. Não todos da mesma maneira, mas na diversidade de serviços e ministérios, cada um no seu ministério. E por isso, se é toda a comunidade que celebra, é de se desejar que todo o povo de Deus celebre ativamente, frutuosamente, conscientemente e plenamente a Sagrada Liturgia. A segunda pergunta, como celebrar? Celebramos por meio de ritos, de sinais, de símbolos, de gestos, de palavras, elementos materiais, físicos, que comunicam uma graça invisível. Daí que é importante valorizar a dimensão simbólica, ritual, a dimensão mistérica da Sagrada Liturgia. Neste nosso encontro, vamos responder a primeira parte da pergunta, quando celebrar? Desde as primeiras comunidades cristãs, nos contam os evangelistas e os textos do Novo Testamento, a comunidade cristã encontrava-se no primeiro dia da semana, para celebrar a memória de Jesus Cristo ressuscitado. A experiência e a celebração das primeiras comunidades cristãs, revelam-nos a importância do primeiro dia da semana, do domingo para a comunidade cristã. De fato, Jesus e os seus discípulos pertenciam ao povo de Israel e santificavam o sétimo dia, o sábado, com a ressurreição de Jesus. E vejam, vejam, vejam o tamanho e o significado da ressurreição do Senhor, na vida daquela primeira comunidade cristã. A comunidade não teme substituir o sábado pelo domingo. Passar a santificar, a se reunir, a celebrar o primeiro dia da semana. E os textos dos evangelhos nos testemunham abundantemente, estando reunidos no primeiro dia da semana. Oito dias depois, estando reunida a comunidade. E neste primeiro dia da semana, a comunidade se reúne para celebrar a memória da Páscoa. A memória de Jesus Cristo ressuscitado. A comunidade se reúne e nos falam os evangelistas, que Jesus ressuscitado se põe presente em meio à comunidade. É na comunidade que o ressuscitado se revela. É na comunidade que pela palavra e pela fração do pão, Cristo ressuscitado se torna presente. Então, há a pergunta, quando celebrar? Precisamos responder em primeiro lugar, no domingo, no primeiro dia da semana. O domingo é o dia que recorda, em primeiro lugar, que faz memória, e memória sacramental, faz memória da ressurreição de Jesus Cristo. Somos cristãos por causa da Páscoa. Somos cristãos porque cremos em Jesus ressuscitado. Somos cristãos porque celebramos no domingo a memória de Cristo ressuscitado. Mas o domingo recorda também o início da criação. Por isso, o domingo é o dia do Senhor. O domingo é também o dia da comunidade. É o dia da igreja. É o dia da comunidade cristã que se reúne e que alimenta e celebra a sua fé. Não é possível ser cristão sem comunidade. Jesus inicia o seu ministério chamando discípulos e formando uma comunidade. E é na comunidade que Jesus ressuscitado se revela, se encontra com os seus discípulos. Não é possível ser cristão sem comunidade. O domingo é o dia da igreja. É o dia da comunidade que se reúne para celebrar e alimentar a sua fé. O domingo é também o dia dos dias. Por quê? Irmãos e irmãs, neste mundo tão acelerado, em uma vida com um ritmo tão frenético, de trabalho, de estudos, das mais diversas atividades. É o domingo, como o dia de oração, como o dia de descanso, como o dia da família, que lança luz e dá sentido a todos os dias. Dia dos dias. Ele dá sentido a nossa vida. O sentido desta vida não está puramente em tudo aquilo que fazemos, tudo isso necessário, sim, em tudo aquilo que produzimos, em tudo aquilo que vivemos. O sentido desta vida é maior. Fomos criados para louvar, amar e servir a Deus. E o domingo nos recorda desta realidade mais profunda da nossa vida. Por isso, o domingo é o dia dos dias, pois lança luz sobre a nossa semana. Do domingo, a semana recebe a sua luz e o seu sentido. E, por fim, o domingo é o dia do ser humano, porque o domingo nos recorda a nossa vocação. Nós fomos criados para o Senhor. E se perseverarmos em nossa fé, viveremos nossa eternidade com Ele. Então, o ser humano viverá eternamente com Deus, num domingo eterno. O domingo nos recorda deste dia vindouro, do dia em que estaremos perplenamente com Deus. Então, a pergunta, quando celebrar? Devemos dizer, em primeiro lugar, no domingo, o primeiro dia da semana, porque o domingo é o dia do Cristo ressuscitado, a Páscoa semanal dos cristãos, porque no domingo alimentamos e celebramos a nossa fé, na comunidade, porque o domingo é o dia da igreja, é o dia dos dias, é o dia do ser humano. Na nossa semana, o domingo é dia de oração, é dia de descanso, é dia da família e, acima de tudo, é o dia do encontro com o Senhor ressuscitado na comunidade de fé. Diziam os primeiros cristãos, perseguidos e que faziam esforços enormes para se reunir às escondidas no domingo. Diziam eles, frente às perseguições, sem o domingo, não podemos, não conseguimos viver. Por isso, irmãos e irmãs, não deixemos de santificar, urge recuperar o sentido do domingo, que não é um elemento a mais, mas é um elemento, como dizia o Papa João Paulo II, um elemento qualificante na vida cristã. Urge recuperar o sentido do domingo, celebrar, viver, consagrar, santificar o domingo dia do Senhor. É preciso recordar, que para que todos os católicos possam celebrar o dia do Senhor, já no sábado à tarde, a igreja inicia a santificação e a celebração do domingo. Então, quem participa das celebrações ao sábado à tarde, até o final do domingo, está celebrando e santificando o dia do Senhor. E é preciso também dizer, que há muitos serviços essenciais, que não podem deixar de ser realizados no domingo. Então, a estes que trabalham, e pela necessidade, precisam trabalhar no domingo, que encontrem um outro dia da semana, para santificar, para rezar, para celebrar na comunidade, e para consagrar como dia do seu descanso. Então, há a pergunta, quando celebrar? Em primeiro lugar, no domingo, no primeiro dia da semana, a Páscoa Semanal dos Cristãos. No próximo encontro, vamos responder, continuar respondendo a esta pergunta. Quando celebrar? O ano litúrgico, a vida cristã, o mistério de Cristo, que se desenvolve, ao longo do ano litúrgico. Nos vemos no próximo encontro. O ano litúrgico, o mistério de Cristo, o mistério de Cristo, Amém.